E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um glitch solo pra ficar em God Mod? Bora lá então pessoal! A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu não recomendo que vocês façam glitch de God Mod pra ficar na sessão pública matando o jogador. Isso porque é ruim pra você e ruim pros jogadores, até porque eles podem te denunciar e aí você pode ter problema na sua conta. Eu sempre trago glitch de God Mod aqui no canal pra você conseguir fazer dinheiro, inclusive fazer missões nas sessões públicas pra você poder conseguir fazer o seu dinheiro sem ninguém te matar. Beleza pessoal? Então é essa dica pra vocês aí. Vai fazer o glitch de God Mod? Faça, se for necessário, em sessão pública, faça apenas pra conseguir ganhar dinheiro. Eu mesmo estou fazendo esse glitch aqui numa sala apenas por convite pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer na sala por convite e fazer as missões do chefe tranquilamente, conseguir conquistar os seus objetivos sem morrer e ganhar muito dinheiro solo. Agora, se você quiser utilizar o glitch também pra se divertir com seus amigos, fazer uma pegadinha com eles, tudo bem. Mas não faça o glitch em sessão pública pra ficar matando as pessoas. Vejam só, estou aqui numa sala apenas por convite, fiz o glitch e aí estou fazendo atividades do chefe na sessão apenas por convite. Não vou atrapalhar ninguém, ninguém aqui vai me matar e eu vou ganhar muito dinheiro. Lembrando, dá pra fazer na sessão pública. Faça serviços na sessão pública. Perfeito pessoal? Então eu aproveito e já peço pra vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pra fazer o glitch, você vai precisar ter uma arena war. Apenas a arena war. Chegando na sua arena, você vai até o escritório. Vou até o painel da carreira. Vou colocar a seta pra direita pra acessar o painel. Depois aperto L1 pra ir na TV. Em seguida aperto Triângulo pra ver a carreira. Depois aperto o botão Options. Vou até Kit Criminal, entro e saio. Vou em Serviços, jogar serviços criados pela Rockstar. Missões, um serviço titânico. É o primeiro serviço, primeira missão criada pela Rockstar. Vou até o lobby. Quando aparecer a opção pra sair, eu vou dar bolinha pra sair. Bolinha pra sair. Vou ficar invisível. Vou sair do escritório movimentando apenas os analógicos. Não aperte X nessa parte aqui. Vou descer a escada, vou virar a direita e vou na porta pra assistir eventos. De frente pra porta, eu vou apertar X rapidamente. Vou apertar bolinha. Vai começar a aparecer a palavra carregando no canto direito e inferior da tela. Eu vou apertar quadrado rapidamente. Vou até o personagem do modo história qualquer um e cancela a mensagem. Então vamos lá. É X, bolinha. Agora quadrado, vai no personagem do modo história e cancela a mensagem. Perfeito. Vou até a máquina de refrigerante. De frente pra ela, eu vou puxar o celular e vou em serviço rápido. Vou ficar invisível. Agora, pessoal, vou desconectar o meu controle. Se ele estiver ligado pelo cabo USB, eu desconecto o cabo. Depois ligo o cabo. Se não, eu vou até dispositivos nas configurações e desligo o controle. Depois ligo o controle. Nessa tela aqui, eu coloco seta pra direita pra beber um refrigerante. Agora eu posso clicar pra entrar na sessão de qualquer amigo meu ou membro da comunidade HuntersClan. Clico pra entrar na sessão. Vou receber um alerta e já cancelo o alerta. Pra fazer isso, eu vou apertar o botão PS. Vou lá na comunidade ou em qualquer amigo meu. Clico pra entrar na sessão. Assim que aparecer o alerta, eu cancelo o alerta. Agora eu vou ali na bolinha azul, onde dá pra movimentar os veículos e vou colocar seta pra esquerda. Vou entrar na câmera de segurança, vou dar bolinha pra sair. E agora eu vou entrar em qualquer veículo, qualquer um. Basta entrar no carro e acelerar o veículo. Vou cair no limbo. Vou aparecer próximo do Monte Schilled. Chegando lá, eu vou me registrar como chefe. Vou chamar uma aeronave do chefe, o Buzzard. E vou pra próximo de qualquer serviço. Caso você não tenha a aeronave do chefe, pode chamar qualquer carro do chefe. Também se você quiser pegar um veículo de rua, você pode fazer isso. E até mais, você pode até chamar um veículo pessoal. Nessa parte aqui não tem nenhum problema. E aí, agora eu vou até qualquer serviço. Aquela bolinha azul que aparece no mapa. Vou super acelerar o vídeo. Olha que demais, pessoal. Vou até a bolinha e vou colocar a seta pra direita. Vai aparecer um flash. E pronto. Agora eu vou ligar na Mary Wether e vou solicitar um ataque aéreo apenas pra liberar minha arma. E mostrar pra vocês que eu já estou em God Mod. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.